O que é crescimento espiritual? O título da mensagem é O que é crescimento espiritual? Em 2 Pedro 3, 18, está dito o seguinte Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém Queremos dizer aos nossos ouvintes que o crescimento espiritual É o processo pelo qual nos tornamos mais e mais como Jesus Cristo, parecidos com Ele. Parecidos Quando colocamos nossa fé em Jesus, o Espírito Santo inicia o processo Afim de que nos tornemos mais parecidos com Jesus Fazendo com que nos tornemos, assim, mais conformados com os seus ensinos E o crescimento espiritual, então, é a melhor forma de dizer que nos identificamos com os ensinos de Jesus Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 8, diz o texto bíblico Nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade Pelo conhecimento daquele que nos chamou Pela sua glória e virtude Pelas quais Coisas nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo E vós também pondo nisto toda a diligência Acrescentai a vossa fé A virtude E a virtude A ciência E a ciência A temperança E a temperança A paciência E a paciência A piedade E a piedade O amor fraternal E ao amor fraternal A caridade Porque se em vós houver e abundarem estas coisas Não vos deixarão ociosos nem estereis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Então aplicando uma palavra sobre o que nós acabamos de ler Nós citamos Provérbios 4, 18 Onde diz A vereda do justo Quer dizer, o caminho do justo É como a luz da aurora Vai brilhando mais e mais Até chegar o dia perfeito Então quando nos tornamos cristãos Um livro de preferência está na nossa cabeceira É a Bíblia Sagrada Desconhecemos inteiramente o livro Porque nunca tivemos a curiosidade de examiná-lo profundamente Mas à medida que aceitamos a Cristo como Salvador Então o nosso conhecimento aumenta pelo estudo da Bíblia Que mantemos periodicamente E assim o nosso crescimento vai crescendo paulatinamente De modo que em nossas ações podemos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo Dado que fisicamente não temos uma fotografia Ou um retrato sequer da pessoa de Cristo Cada qual desenha como quer, como imagina Mas nenhuma destes desenhos e quadros históricos E muito importantes, caríssimos Ninguém sabe ao exato como era a fisionomia do Senhor Jesus Cristo Então crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo Através dos seus ensinos E de sua forma de viver conforme registro na Bíblia Sagrada E nós queremos dizer Que na nossa vida de cristãos existem duas etapas de vida Uma etapa, aquela etapa antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo E depois a segunda etapa é quando passamos a aceitar Ou reconhecer o Senhor Jesus Como nosso Salvador e Senhor Que vamos pautando a nossa vida de modo diferente daquele em que vivíamos E a Bíblia retrata esses dois tipos de vida Antes de Cristo e depois de Cristo Então no livro de Gálatas, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5 Versículos 19 a 21 E relata as obras da carne que significam que antes de receber a Cristo Vivíamos segundo a nossa vontade humana E a vontade humana tem muitos desejos impróprios Condenáveis de acordo com dentro da palavra de Deus Então diz o escritor Porque as obras da carne são manifestas as quais são E ele numera Adultério Prostituição Impureza Laticívia Idolatria Feitiçarias Inimizades Porfias Emulações Iras Pelejas Dissensões Heresias Invejas Homicídios Bebedices Glutonarias E coisas semelhantes a estas Acerca das quais vos declaro Como já antes vos disse Que os que cometem tais coisas Não herdarão o reino de Deus Se eventualmente, meu prezado ouvinte Você está praticando obras da carne Contrárias à vontade de Deus Saiba que o seu futuro não será promissor Não herdarão o reino de Deus Então é conveniente Enquanto temos vida Pensarmos no assunto Para escapar das consequências futuras Apontadas na Bíblia Sagrada E mais um aviso No livro de Hebreus Capítulo 9 Versículo 27 Está escrito Aos homens está ordenado morrer Uma só vez Vindo depois disso O juízo Então passamos por este mundo Uma única vez Não retornamos Para qualquer reparo De pecados cometidos Na vida anterior E estas coisas São as quais Nossas vidas Se identificavam Antes de aceitarmos a Cristo Para nossa salvação Então as obras da carne São as atividades Que devemos confessar Bela nos arrepender E com a ajuda de Deus Superá-las Conforme experimentamos O crescimento espiritual Cada vez menos As obras da carne Estarão evidentes Em nossas vidas E uma segunda lista Que temos ainda No livro de Gatas Capítulo 5 22 a 23 Mostra o seguinte Para uma vida Que mudou Que aceitou a Cristo Como salvador Então diz o texto Mas o fruto do Espírito é Amor Gozo Paz Longanimidade Que significa Uma paciência Muito grande Quase igual A paciência De Jó Benignidade Bondade Fé Mansidão Temperança Esta palavra Temperança Significa Equilíbrio Pessoa que É Prudente Antes de falar E antes de agir Ele pondera Bem O que vai dizer O que vai fazer Porque ele está Governado Pelo Espírito Santo Contra estas coisas Não há lei Com isso Nossas vidas Devem se identificar Agora Que experimentamos A salvação Em Jesus Cristo O crescimento O crescimento espiritual Se identifica Então Com o fruto Do Espírito Se tornando Cada vez Mais evidente Na vida Do crente E aí está Então Um crescimento espiritual Na vida De um cristão Que se dá Em duas etapas Primeiro Você precisa Ler a Bíblia Com muita Regularidade Quando não entender Procurar uma pessoa Que possa lhe dar Uma explicação Ou ligar aqui Para o nosso programa E segundo Uma vivência Condizente Com o conhecimento Que você passa A obter Através Do estudo Da Bíblia Sagrada Das vezes Que você Frequenta A casa de Deus A igreja Ouve a mensagem Nota Que a mensagem Lhe é oportuna Que você Sente No seu íntimo Que Deus Está falando Com você Por meio Da pregação Do Evangelho Da Bíblia E a sua vida Vai melhorando Para agradar A Deus Nos dias Que você Tem aqui Na terra Para viver Que isso Seja real Na vida De todos Os nossos Ouvintes